Faltam 15 dias para a posse de Lula, mas muito pouco ainda se sabe sobre o que vem por aí. Foram poucos ministros anunciados ou convidados que em comum nada tem da tão alardeada frente ampla em que Lula baseou sua campanha. São basicamente homens brancos do PT, com uma ou outra exceção. A grande artista Margareth Menezes destoa deles na cor e no gênero, mas pelo andar da carruagem, o tipo padrão do novo governo já pode estar definido. Em algumas áreas, como justiça, meio ambiente, política externa, os sinais do que será feito estão mais claros, mas no que é o epicentro de todo e qualquer governo, a economia, reina o mistério. A primeira medida econômica do novo governo é uma PEC, articulada por políticos, sem que se soubesse nem quem seria o ministro, muito menos qual o plano para a economia. E que serviu essa PEC, até agora, para gerar um efeito não econômico, mas político. Tornou Lula dependente das forças políticas que sustentaram Bolsonaro.